Cara, mas essa é a minha vida. Aí você virou sócio lá da empresa de... Da indústria química. Quando eu virei sócio da indústria química com 40 anos de idade. E, ó, mantendo o estilo de vida de atleta. Eu fazia dieta, treinava, mas nunca mais competi. A última competição foi com 24 anos, não competi mais. Com 40 anos de idade, 40 anos de idade, 16 anos depois, 40 anos de idade, eu tava em casa, cheguei pra minha mulher e falei assim, Pat, eu quero um presente de aniversário pra mim diferente. Aí ela falou, qual? Eu falei, tá vendo aqui, ó, 3 de julho, eu faço aniversário dia 4 de julho. Eu falei, tá vendo, dia 3 de julho aqui, ó, tem um campeonato de fisiculturismo, tem um campeonato paulista. Eu vou me presentear o seguinte, era mês de abril, eu vou me preparar e eu vou comemorar o meu aniversário nesse palco do fisiculturismo aqui competindo. Ela, aí você tirou isso? Você nunca falou isso? Eu falei, não sei. Acordei um dia e pensei nisso. E aí eu fui competir e fiquei em terceiro colocado. Caramba, com qual idade isso? 40. Caramba, vários anos depois você tinha parado. Porque eu parei de competir, mas não parei na dieta e no treino. Continuava pegando pesado lá. Sempre. E aí eu fiquei em terceiro colocado. Você sabe que o terceiro colocado é a... Terceiro colocado é a colocação que vai te fazer competir novamente. Por quê? O terceiro colocado, quando o cara pega terceiro, ele era um cara que não estava esperando nada. E ele chegou no pódio, o cara. Tá. O segundo colocado é a pior colocação. É, porque não ganhou... Imagina... É perder a final, né? Imagina... É, imagina... Exatamente, é perder a final. É pior, cara. É o 7x1 contra a Alemanha. Exato. Só que o terceiro colocado para um cara que voltou agora, depois de 16 anos, eu olhei e falei assim, caramba, tenho chance. Tenho chance. Aí, isso foi em julho. Aí eu me preparei para uma competição em dezembro, trabalhando como executivo de uma empresa. Imagina na última semana de competição que você tem que passar tinta ou caramba, quatro, eu pintado usando blusa de manga comprida em dezembro para ninguém ver que eu estava com o corpo pintado. em dezembro eu me preparei para uma segunda competição que era o Mr. Santos. Aí eu fui campeão sênior, master, que é as pessoas acima de 40 e fui campeão overall, que é o campeão da noite, campeão entre todos os campeões. Caramba, mano. Pobrezito, bota umas fotos aí, vamos ver como é esse negócio de fisiculturista aí. Vamos ver se tu é fortinho mesmo. Bota aí. Caramba, mano, isso é louco, velho. Mas você é mais ou menos assim hoje ainda? Não, isso aí é uma preparação que você fica assim. Como assim uma preparação? Porque você está bem bronzeado ali, é essa tinta que você está falando? É uma tinta. É mesmo? Passa uma tinta no corpo? Você passa uma tinta para evidenciar os cortes e os detalhes do seu físico. Caramba, mano, tá. A tinta tem um objetivo, colocar todos os atletas no mesmo padrão. Tá. Porque senão uma pessoa mais morena, uma pessoa negra e uma pessoa branca podem ter diferenças entre si. Então todo mundo fica mais ou menos nessa tonalidade. Essa foto é a foto perfeita para você entender. Tá vendo? Essa aí é a tonalidade e aí você consegue ver os detalhes no físico. E essa aí foi nessa última aí? Não, essa daí foi quando eu me tornei atleta profissional. Foi quando eu ganhei o profissional. Aí foi em setembro de 2020. Tá, tá, tá. Caramba, da hora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.